Boa noite, meus queridos amigos, e hoje continuamos com o capítulo 4, item 25, Necessidade da Encarnação. Este capítulo começa com a seguinte pergunta. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que estes possam cumprir com a ajuda de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. é uma tarefa que Deus desempõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão de seu livre arbítrio. Logo, todos nós estamos sujeitos à necessidade da encarnação para a nossa evolução, para a correção dos nossos erros, para o nosso progresso moral. E Deus, cujas leis são soberanamente sábia, não faz nada inútil. A reencarnação de todos sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem ocasião de reparar os seus erros recíprocos, pelo fato das suas relações anteriores. Ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar, sobre uma lei da natureza, os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. E assim, meus amigos, externando mais uma vez a nossa solidariedade e a fraternidade ao nosso próximo, vamos mais uma vez unir os nossos pensamentos e elevarmos o pensamento a Jesus. e vamos deixando o Mestre entrando, iluminando os nossos lares, iluminando as nossas mentes e sentindo essa paz, esse desejo da vibração do amor ao próximo. Irmãos, vamos aqui vibrar pelo nosso planeta Terra, em especial para todos aqueles países que se encontram em guerra, todos os países, mas em especial ao Oriente Médio, à Ucrânia, que se encontram há tanto tempo numa crise tão grande, devastando ali todas aquelas áreas. Vibremos a este paz, equilíbrio, muito amor, muita justiça para todos os povos. Vamos vibrar ainda para todos os nossos irmãozinhos do Rio Grande do Sul, que estão enfrentando essa cheia, e que eles continuem recebendo todo o lenitivo necessário para que possam se restabelecer. Vibremos ainda, não podemos esquecer dos nossos irmãozinhos do Nordeste, do Norte, que tantos anos vêm sofrendo com a seca, com a falta de alimentos, com a agricultura, com a falta da água, que Deus também lhes dê todo o lenitivo necessário para que possam alcançar o progresso ali naquela região. Vibremos ainda a todos os nossos irmãozinhos desencarnados, que se encontram na crosta, no umbral e no Vale dos Suicidas. Vibremos a este saúde, fé e coragem, muita luz, muita paz e bastante equilíbrio e compreensão. Vibremos ainda a todos os nossos irmãozinhos que se encontram no leito de dor, quer seja nos hospitais, nos seus lares, que sejam também agraciados com muita saúde. Muita paz, muita fé e bastante equilíbrio e esperança para a sua cura. Vibremos ainda a todos aqueles irmãozinhos que se encontram aos cuidados destes irmãos, que tenham muita paciência, muito amor, muita sabedoria e bastante equilíbrio nos cuidados para com estes. Vibremos ainda por todos os lares, principalmente aos lares que se encontram em desajuste. Que Deus leve ali a sabedoria e o conhecimento do evangelho, muita paz, muita união e bastante equilíbrio. Vibremos ainda para todos os nossos irmãozinhos que se encontram em desemprego, para que encontrem também um emprego, principalmente aqueles irmãozinhos que se encontram em situação de rua. Vibremos aos nossos irmãozinhos da Cracolândia e todos os demais irmãozinhos perdidos nos vícios, seja eles qual forem, para que encontrem a libertação, a paz, o amor e bastante equilíbrio para se libertarem. Vibremos ainda para os irmãozinhos, vibremos ainda para os irmãozinhos dos vícios, da inveja, do ciúme, da maledicência, para que encontrem no evangelho a sabedoria para deixarem para trás esses vícios tão maléficos, principalmente a eles mesmos e aos seus próximos. Vibremos, Pai, por todos os orfanatos, asilos, casas de recuperação, pelas clínicas de repouso, muita luz, muito progresso, muita sabedoria e bastante equilíbrio a todos que estão ali internados e a todos que estão ali atuam, seja de que esfera for. Vibremos por toda a área educacional, muito progresso, muita sabedoria, equilíbrio e justiça. Pelo judiciário e por todos os demais, as demais esferas, vibremos justiça, sabedoria e donenidade, muita paz e bastante equilíbrio. E assim, meu Pai, agradecidos a Deus por mais essa oportunidade, é que dizemos com muito amor, Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, meu Deus, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai ouro, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como não podemos deixar de perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Pai, caímos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para tudo sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e uma boa noite para todos, irmão, vindo e presente.